Já voltamos, obrigado pela audiência minha gente, bombando noticidade no coração do estado de São Paulo. Olha, um caso muito grave está sendo investigado pela polícia em São Carlos. Um homem de 43 anos morreu, mas morreu de morte matada. A polícia tem isso muito claro, até com base no relato das testemunhas. 43 anos, estava passando de bicicleta ali pelo acostamento da rodovia Washington Luiz, próximo ao posto Esplanada, quilômetro 237 da rodovia. Era o Márcio Rodrigues Pedro, um homem dirigindo um carro, veio, atropelou o ciclista, que já caiu provavelmente num estado grave, um atropelamento na rodovia. O homem que causou atropelamento, não contente, desceu do carro na sequência e veio com um porrete e acabou de matar. Imagina só, gente. Não sei se é vingança, acerto de contas, que nome se dá a isso. Mas certamente uma treta grande havia nesse sentido. E um assassino foi lá e quis acertar as contas dessa maneira, com violência brutal. Onde é que nós vamos parar? Que mundo cão a gente quer viver, hein? Pelo amor de Deus, que valor se dá a uma vida? Matou o cara, atropelou, foi lá com um porrete e acabou de matar. Surrou até a morte. Deus conforte o coração dos familiares do Márcio Rodrigues Pedro e que a polícia possa pegar esse assassino, porque é um cara perigoso, pô. Pra estar solto aí, um cara que é capaz de cometer um crime brutal como esse que aconteceu lá na Washington, Luiz, em São Carlos, nesse final de semana. O policiamento tá investigando.